Mas não importa o que está de jogar O médio, o branco e o vermelho é a cor do meu pício O amor que eu sigo contigo eu vou passar por meus filhos O resto da minha vida eu estarei contigo Pra mim não importa quem quer eu ganhar Se o Palmeiras joga, a manchã tá lá Viagra, bazar, a viverá chorar Porque o nosso perdão nunca irá se igualar Vamos por jogar no chiqueiro, todos eles correram Mas tiveram força negra para nos enfrentar Palmeiras de minha vida é você que eu venero Sempre ao seu lado não importa o que está de jogar O verde, o branco e o vermelho é a cor do meu pício Todo amor que eu sinto contigo eu vou passar por meus filhos O resto da minha vida eu estarei contigo Pra mim não importa quem quer eu ganhar Se o Palmeiras joga, a manchã tá lá Vamos caralho E a camassada me verá chorar Porque o nosso perdão nunca irá se igualar Quando foi jogar no chiqueiro, todos eles correram Já tiveram força negra para nos enfrentar